Olá seja bem-vindo no dia de hoje outra estar tratando de um assunto que infelizmente alguém nessa internet tem que tratar né porque a gente vê tanto falar de apologética de apologia de defesa cristã e tantas coisas mas às vezes existe é um corporativismo as pessoas elas querem fazer uma união né mas não querem muitas vezes falar é verdades bíblicas doutrinárias né então hoje existe até a a MAB né a MAB é a missão apologética brasileira que que seria a MAB seria uma união de de apologetas né aqui do Brasil é num comum acordo né onde eles mutualmente vamos dizer assim entre aspas fazer um acordo entre aspas não assinado mesmo mas olha a gente não vai falar mal um do outro vamos ter uma ética vamos ter um bom senso e assim né pessoal vamos levando aqui no Brasil né muita gente se apresentando como apologista né e não acreditando na imortalidade da alma não acreditando na doutrina bíblica da trindade certo e tantas outras doutrinas fundamentais aí né então a por que que o senhor não participa da da MAB é o pesquisador Marcos Lopes eu não participo porque eu não eu não faço acordos com ninguém o meu acordo é unicamente com as escrituras tá bom é se um dia quiserem me convidar eu irei mas né já participei de eventos apologéticos aí por exemplo na igreja do meu saudoso amigo eh Nathanael Rinaldi estive lá em duas vezes ministrando sobre eh alguns assuntos mas eu não ando em alianças com ninguém a minha única aliança é com Jesus Cristo com a sua palavra a minha não estou preocupado com monetização não estou preocupado em ser conhecido não estou eh não estou preocupado em ser chamado de grande apologista ou apologeta não a minha preocupação é com a verdade ok sou um homem falho sou um homem que careço da graça de Deus como todos os demais né mas eh eu não gosto de fazer alianças com ninguém entende eh eu eu acredito que fazer alianças e não falar a verdade com a pessoa eh essa aliança não é boa né ah não vou falar pra fulano que vai ficar chateado Beltrano vai ficar chateado pra mim isso não resolve eu não faço a política da boa vizinhança tá eu prego a palavra de de Deus como ela deve ser pregada então eh eu não vejo aí quase ninguém falando sobre as heresias né sobre as distorções né que o pastor Elias Soares faz concernente a soterologia mas estamos aí neste canal aberto para poder aí eh ser um canal diferente onde nós procuramos independentemente da a pessoa falar o que precisa ser falado se as pessoas não têm coragem os apologistas de hoje são Nutelas eu não posso fazer nada né eu não eu não sou Nutela graças a Deus sou militar me aposentei faz três meses né e estou aí pra toda boa guerra né a guerra no bom sentido né guerra no bom sentido ou seja estamos aí para lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos de uma maneira eh mais transparente bíblica e historicamente falando verdadeiro é lógico que errarei como já deve ter errado alguns vídeos alguns pormenores isso é uma realidade de um ser humano caído mas somos regenerados por Cristo estamos todos numa grande batalha pela verdade do evangelho de Jesus Cristo ok deixando claro nessa nessa introdução então que eu irei falar sobre eh a posição eh atual aí do pastor Elias Soares olha alguém pode falar assim poxa você deve odiar bastante esse pastor Elias Soares para fazer aí vídeos aí não Deus conhece o meu coração Deus sabe os meus objetivos eh a minha luta não é contra ninguém a minha luta é pela palavra de Deus a palavra de Deus é que deve prevalecer ok então ah quando nós começamos a observar é que vivemos numa era onde a verdade ela pode ser vistas por vários ângulos aí complica bastante né então ah a gente vive numa era onde dizer a verdade para muitas pessoas é ser visto como um boçal como um arcaico como retrógrado como uma pessoa que deve ser evitada a todo custo mas quando eu olho para os homens do passado e até de nossa época moderna eles não eram eh pessoas que deixavam de falar a verdade quando era necessário falar então eu sigo esse exemplo tá eu acho muito interessante seguirmos o exemplo também dos dos apóstolos tá e eu acho que é importante estarmos nesse caminho eh então como eu dizia falar a verdade nessa era é uma é uma é você colocar a sua amizade a prêmio né é você realmente ser indesejável mas vale a pena viu pessoal lutar pela verdade bíblica tá é o que importa não são as opiniões minha ou sua ou de Calvino ou de Lutero ou de Wesley o que importa é o que diz a Bíblia diz a palavra de Deus então eh não são poucas as pessoas que estiveram questionando nessas últimas semanas o pastor Elias Soares concernente ele acreditar eh na salvação de Judas bem eh se ele não acreditava na salvação de Judas porque aquele vídeo no ar as três perguntas complicadas para os calvinistas ali ele diz que que Jesus prometeu um trono para Judas e que Judas não era predestinado para o inferno negando totalmente as escrituras sagradas concernente esse assunto então o fato é que muitas pessoas entraram nas redes sociais principalmente no Facebook do do pastor Elias Soares e ele teve que eh voltar a aquilo que a Bíblia diz a Bíblia diz a Bíblia diz a Bíblia diz que Judas não alcançou a salvação é algo claro evidente né então eh quando nós vamos para o campo da interpretação das escrituras muitos apologetas teólogos e até mesmo crentes leigos eh não estão dispostos a se retratarem dos seus equívocos interpretativos né? Eh o fato que é apresentado num livro que eu tenho aqui muito interessante chamado Cristo o Senhor de Maiton Wharton eh é um caso raro que ele apresenta ali de uma pessoa muito conhecido pastor John Macarton né? O grande teólogo norte-americano onde ele se retrata do seu erro né? O livro né? O livro Cristo é o senhor da cultura analisa o debate que teve de Macarton com Zeni Rhodes e aí nesse debate também foi analisado as palavras de John Macarton concernente o evangelho segundo Jesus que há alguns equívocos tá? E humildemente John Macarton se retratou certo? Humildemente John Macarton ele 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 viu o seu erro e se apresentou a público né? Falando sobre o seu erro ele se apresentou a público e falou olha realmente estou errado né? E e foi confrontado biblicamente e aceitou né? Fato que deve ser seguido por muitas pessoas em nossos dias infelizmente é um é um fato que muitos por serem apologetas teólogos conhecidos essas pessoas elas não estão eh predispostas a fazer retratações contanto que não existe problema se retratar eu mesmo se eu tiver que me retratar de algo que eu falei na internet que não condiz com a verdade histórica por exemplo consultei errado uma fonte porque de propósito eu não quero fazer nada disso mas pode acontecer então a gente tem que ter também a oportunidade falar olha pessoal fazer um recalho aí ó errei tal lugar tal tal obra realmente não condizia com a verdade qual o problema de 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 se fazer um um recalho espiritual né? Não tem problema nenhum mas para muitas pessoas isso é um problema e eu sinto que o pastor Elias Soares tem esse probleminha aí certo? Eh recentemente o canal CACP fez um vídeo chamado como identificar se uma apologista é um apologista verdadeiro ou falso eu concordo em muitas instâncias ali praticamente com o pastor Flávio Martínez no que tange a ele dizer que hoje em dia a apologética está sendo suja né? As pessoas estão aí pisando em cima da apologética quando encontra eh eh apologistas que adulteram, mentem e até xingam pela internet e teve uns que teve que se retratar publicamente aí porque infelizmente né? Estava equivocado por não meditar nas escrituras sagradas né? Todo mundo querendo aí ganhar né? Monetização ficar famoso aí pela internet e ganhar dinheiro né? Sem trabalhar né? Através do YouTube né? Vender seus livros, suas apostilas mas pagar o preço de meditar dia e noite na palavra de Deus e ver que verdadeiramente ela ensina pouca gente quer fazer isso aí né? Então eh eu 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 vejo dentre esses apologistas que o o pastor Flávio Martínez falou eu vejo como o pastor Elias Soares sim uma pessoa dúbia uma pessoa que que precisa ler mais as escrituras né? Precisa parar um pouco de pegar mais e se dedicar mais a doutrina bíblica né? Então ah como ele pode se enquadrar por exemplo no arminianismo clássico né? Se praticamente ele ele apregou um semi-pelagianismo e um pelagianismo porque ele cria totalmente no livre-arbítrio que rege a salvação do homem né? Então a a gente percebe que a gente tem que ter cuidado com com o que a gente acredita porque se nós somos pesquisadores se nós somos pessoas que estamos lutando pela verdade temos que ter muito cuidado vamos ficar fazendo que nem agora o Silas Malafaia falando um monte de besteira aí na internet eh sobre a doutrina da da eleição da da predestinação falando um monte de baboseira tá sendo refutado grandemente na internet ele fez um desafio aos teólogos reformados achando que ninguém ia responder ele aquelas perguntas dele até criança de escola dominical consegue responder basta ler a bíblia essas perguntas que anda fazendo aí Temi Lima Ezequiel Gomes Harry lá do canal aí Evangelho Underground né? É isso daí é uma brincadeira é uma brincadeira isso daí esses dias aqui é eu eu tava olhando pelos sites por aí e recebi né? Uma resposta aqui do 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 senhor Ezequiel Gomes né? A gente vai fazer uma resposta pra você não é porque não tem resposta não é porque infelizmente às vezes não dispomos de tempo pra isso mas você disse aqui uma resposta a minha pessoa aqui na no seu vídeo uma breve visão arminiana da predestinação o senhor disse o seguinte ah Marcos não era você que não perdia tempo com os hereges? Vamos lá analisar mais esta frase imbecil infeliz sua aqui pretendendo que a visão arminiana da predestinação seja de origem católica ou tenha concordância de conteúdo com a visão católica nenhuma das duas coisas é plenamente verdade contanto sim a visão arminiana da predestinação ela é mais próxima da visão romana do que da visão calvinista pelo que não nos envergonhamos de forma alguma depois eu a gente tem muitas coisas aqui que a gente vai responder ele aí mas é o seguinte quer dizer que não dá vergonha né? A gente ensinar a predestinação como ensina os católicos romanos não tem problema né? Não tem problema né? A gente começa a olhar os concílios aí né? Começa a ver aqui a história da igreja você vê o sino de Arles por exemplo em quatrocentos e setenta e três condenou a doutrina da predestinação mas entrou em defesa do semi pelagianismo coisa bonita né? Sino de Arles coisa maravilhosa aí você tem um sino de leão condena a doutrina da predestinação e entra em defesa do semi pelagianismo coisa linda de ver né? Então assim ah aí você tem por último aí o concílio de trem que eh eh condenou né? O o pelagianismo e adota o semi pelagianismo que é adotado infelizmente pelos atuais remonstrantes né? Eh eles dizem que não 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 de maneira alguma isso aí é coisa de vocês da cabeça de vocês ué pega o termo semi pelagianismo defina lá o que que é semi pelagianismo né? Não é a cooperação do homem e Deus pra você conseguir a salvação? É o que Trento acredita. Então é assim quando por exemplo você pega os livros do pastor Elias Soares que por sinal são livros muito bons tá? O que tange a fazer perguntas e respostas tá? Quando vai refutar o adventismo estão de parabéns que adventismo é seita mesmo tá bom? Eh eh existe livros aqui do pastor Elias que refuta de maneira muito boa a imortalidade da alma mas quando vocês vão falar sobre soteriologia meu querido os apologistas brasileiros são fracos hein meu não conhece nada de teologia reformada e querem fazer espantalhos pela internet é um negócio complicado complicado agora veja você tem aqui na página por exemplo eh cento e noventa deste livro aqui do pastor Elias falando sobre o purgatório a etimologia da palavra purgatório definição da doutrina do purgatório acerca da doutrina do purgatório assim nos informa Luiz Bercoff quer dizer o herege Luiz Bercoff calvinista que vai dar a interpretação pro senhor aí então eh quando que os calvinistas servem e quando eles não servem né? Então é bem complicadinho né? Bem complicadinho mas eles vivem fazendo vídeos aí dizendo que é satanismo né? Que que é que é do diabo né? O senhor Helio do canal Evangelho um degraude fala lá que é uma teologia luciferiana porque ele encontrou a verdadeira interpretação o camarada é desigrejado certo? Faz a interpretação lá louca da da Bíblia dele lá Romanos nove ele disse que achou a verdadeira interpretação e tem mais de sessenta mil seguidores coitado dessas pessoas são ovelhas sem pastor porque os pastores não estão ensinando na igreja e essas pessoas se aproveitam da 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 inocência das pessoas aí você pega ali como esse daqui ó conhecidíssimo certo? Pela pela pelos teólogos brasileiros aí certo? Você pega aqui que que diz o conselho de o concílio de Trento meus queridos que 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 é considerado anátema? Você sabe que que é considerado anátema? Olha alguém vai ser considerado anátema é que o livro do o livre-arbítrio do homem ficou totalmente perdido e destruído depois do pecado de Adão ué não é isso que o senhor acredita o pastor Elias que o livre-arbítrio ele não ficou totalmente destruído não é isso? Então aí eles chamam de anátema quem acredita é que o livre-arbítrio foi totalmente destruído isso é semipelagianismo página trezentos e sessenta e cinco tá? Quer confirmar aí ó trezentos e sessenta e cinco tá? Aí você pega no quarto tópico que o livre-arbítrio do homem movido e exercitado por exercitado por Deus absolutamente não coopera em resposta ao chamamento despertante de Deus ué então seja anátema quem não acredita assim né? Então os os protestantes são anátemas agora os arminianos concordam com isso aqui aí depois diz que não é semipelagianismo como é que pode não ser esse semipelagianismo? Se existe a cooperação de Trento ela é reafirmada ela é reafirmada aí nos documentos da igreja? Isso não sou eu não é tendencioso não é ser tendencioso certo não é ser preconceituoso não é muito pelo contrário a doutrina né é é calvinista monergista a teologia é é reformada sim ela sofre uma grande discriminação um grande preconceito por Elias Soares e os seus amigos companhia limitada mas pergunta pra eles se eles se rendem a ler um livro desse tamanho aqui né? Vê se eles querem falar sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana se é que eu vou ler um livro desse aqui desse tamanho? Não vai ler por que que não vai porque não você não lê nada do que você não acredita vai ler você vai ler aqui por exemplo Boyce as doutrinas da graça não vai ler porque não interessa não é verdade? Deus e o mal vai ler o livro é reformado não vai ler também vai pegar uma obra dessa daqui de de Alisson Magrath vai ler uma teologia vai saber querer saber o que que os reformados falam sobre a teologia da graça não vai querer não vai querer você vai querer se render a um livro desse aqui por exemplo olha só que livro aqui você acha que eu vou ler um livro desse aqui reformado perder meu tempo né doutrina de Deus de John Framing como é que eu vou perder tempo para ver o que ele tá falando aqui de graça aí começa a fazer um monte de espantalho na internet né começa a fazer um monte de verdades em nome de que eu pergunto em nome de que para que tudo isso daí somente em nome do ódio da ira do preconceito então eu eu vou deixar aí abaixo desse desse vídeo eu vou deixar aqui as três perguntas complicadas para os calvinistas do pastor Elias Soares que está lá no ar ele tem que tirar aquele vídeo do ar porque aquele vídeo lá contém uma teologia perigosa tá dizendo é que Judas né que Judas é foi oferecido um trono a ele e que né Judas Iscariotes não era predestinado para o inferno se então um uma pessoa que tem uma baixa estima vamos dizer assim tá com a depressão né e ela ela quer se suicidar fica fácil fácil né porque Judas Iscariotes se suicidou então eu vou me suicidar também e obter a salvação olha aí o perigo desse tipo de teologia que tá por aí né então para fazer a confrontação ao pastor Elias Soares e e ao que ele diz olha não precisa de muito esforço tá até uma criança escola dominical criado numa igreja reformada ele consegue responder essas perguntas aí que são feitas aí ok pois afinal de contas ele acaba se contradizendo e mesmo é trata de desfazer a construção das besteiras que ele diz não é preciso muita propriedade e refutá-lo pois ele é o primeiro que faz desconstrói os seus próprios ditos eu digo isso porque porque no dia dois de outubro de dois mil e dezenove se você for entrar no Facebook lá do pastor Elias Soares no dia dia dois de outubro de dois mil e dezenove está escrito o seguinte o fato de Jesus saber que Judas iria cair e mesmo assim prometer-lhe um trono é uma prova de que Judas era salvo e não predestinado ao inferno essa é para os calvos está lá no dia dois de outubro de dois mil e dezenove você pode lá comprovar ninguém aqui tá falando mentira em verdades eu não gosto de usar de falácio tá mas tá lá dizendo então que Judas não era predestinado ao inferno conforme diz escrituras as escrituras quando diz que Judas era predestinado ao inferno a Bíblia não está dizendo que Deus embutiu colocou pecado em Judas foi o próprio Judas que se jogou no inferno ok a Bíblia ela quando ela fala de decretos é isso que ela tá dizendo agora vocês fazem uns espantalhos né o Harry lá do canal evangelho um degrau diz nossa né John Piper disse que o setembro estava lá nos decretos de Deus não tava não tava nos decretos do diabo ou seja é é é é o acaso que vale então é umas coisas assim que sinceramente aí que acontece dia dois de outubro então pastor Elias fala isso daí né agora no dia quinze de outubro de quinze de outubro ele foi mudou né o fato de Deus palavras do pastor Elias o fato de Deus segundo a sua pré-ciência salvar os que crerão não significa que eles nunca se perderão é só olhar para Judas escariotes foi salvo segundo a pré-ciência de Deus e mesmo assim se perdeu é complicado né aí você pega o dia dezessete do dez de dois mil e dezenove olha lá pastor Elias Soares falando no seu Facebook Olá amigos estou passando por aqui só para corrigir um erro de postagem anterior por gentileza veja o que eu quis dizer o fato de ser salvo segundo a pré-ciência de Deus não significa estar salvo para sempre pois Judas escariote segundo a presença de Deus foi salvo mas se perdeu aí agora Judas se perdeu então ele já não é mais predestinado para o inferno complicado está aí bastante complicado quando percebemos que existe pessoas que estão falando coisas e constantemente voltando atrás se percebe que está faltando meditação na palavra de Deus meditação nesta palavra aqui na meditação do que a bíblia está dizendo na bíblia o que a bíblia está ensinando é o que dá ficar falando qualquer coisa de interpretação bíblica na internet e depois vir aparecer né com cara de bom moço pedindo entre aspas olha falando assim olha não foi bem isso que eu quis dizer entendeu não é mais bonito a gente se retratar a gente admitir nossos erros admitir que a gente errou não é mais bonito é mas eu acho muito mais bonito né agora as coisas elas não são assim pois tem que haver credibilidade nas palavras de uma pessoa quando eu estou a toda hora reparando aquilo que eu falo não estou prestando atenção no que diz as escrituras então se levantam pessoas que contrariam o que estou dizendo e prova que eu estou errado aí nós ficamos nessa ladainha de dizer que não foi bem assim não foi bem assim não foi bem assado entendeu quando o pastor Elias que foi é quando ele disse que foi um erro olha foi um erro eu vou ler aqui de novo aqui para vocês ó olha eu tô aqui passando né é o pastor para fugir um erro de postagem anterior não quem postou foi ele não foi o filho dele a filha dele não foi a mulher dele foi ninguém foi ele não existe erro de postagem existe algo que ele está se retratando indiretamente né indiretamente a palavra de Deus ela precisa ser meditada entendeu meditada e outra coisa parar de ficar ameaçando cristãos monergistas dizendo que que eu quero ver quem é que vai me responder né porque essas perguntas perguntas são difíceis de responder eu quero ver quem é que responde né a primeira vez que o que o senhor teme lima fez isso eu já respondi para ele tô esperando até hoje a resposta lá no canal dele né são mais de três mil pessoas lá que são inscritos lá mas é esse pessoal hoje em dia eles ficam vendendo livro fazendo de uma banca né o seu canal olha tá isso aqui oferta olha isso aqui você vende ó esse mais esse aqui ó ó eu mando pelo correio para você aí bíblia mesmo doutrina bíblica né a gente não vê né e aí sabe que me deixa mais intrigado é que esse pessoal tem cinquenta mil membros sessenta mil membros seguindo esse povo você entendeu e bíblia mesmo doutrina bíblica é bom deixa para lá né deixa para lá então a gente quando fala certas coisas a gente coloca a nossa credibilidade em xeque tá não vamos no caminho do Silas Malafaia aí não do evangelho no degraude desse pessoal aí porque a gente vai cair em descrédito tá bom o termo filho da perdição é aplicado a Judas tá mas também esse termo grego é aplicado também a quem lá em segundo testar uma licença é aplicado o anticristo é o mesmo termo filho da perdição ou seja Judas não houve um momento que ele perdeu a salvação tá não houve isso ele sempre foi o filho da perdição tá o anticristo ele pode se arrepender e ser salvo é lógico que não né se eu tivesse se eu tivesse o pastor Elias na minha frente eu faz essa pergunta para ele e se ele dissesse que sim como é que fica os textos do antigo testamento do novo testamento que diz que o anticristo será lançado um lago de fogo né podem esses versos não se cumprir ou Deus é deixar de ser Deus é lógico que não então o raciocínio que ele faz de Judas Iscariotes é o mesmo raciocínio para o anticristo será que ele o anticristo poderá usar o seu livre arbítrio para mudar o decreto de Deus olha que coisa incoerente né toda essa galera eles detestam os decretos de Deus mas fica olhando para o apocalipse e fala que tudo aquilo ali não é decreto aquilo ali não é tudo o futuro não vai estar traçado por Deus é complicado ouvindo sinceramente os atuais remonstrantes né complicadinho vão até contra o próprio harmínio né agora já que o harminianismo o homem é quem decide lá então como é que fica essa situação aí complicado João capítulo 17 para nós terminarmos aí João capítulo 6 verso 70 Jesus disse não vou escolher a vós os 12 mas um de vocês é um diabo não era o diabo é um diabo ou seja ele nunca foi transformado pelo poder do evangelho Judas não perdeu salvação ele nunca teve salvação é diferente João certo capítulo 13 verso 11 diz a seguinte a palavra de Deus olha que está escrito aqui pois Jesus dizendo pois bem sabia ele quem eu havia de trair por isso disse nem todos vocês estão limpos Jesus não perdeu salvação conforme os atuais neo-arminianos ensina nem arminio ensinava isso né o que acontece o seguinte ele nunca foi salvo é isso que a bíblia nos mostra simples assim tá bom então o pastor Elias deve mostrar a sua retratação se ele não ensinou nada disso ele deve fazer um vídeo explicando sobre isso é o meu ponto de vista ou apologética brasileira para cada vez pior mesmo né então é se ele não ensinou a salvação de Judas então ele vem explicar isso um vídeo pela internet certo e tire aquele vídeo as três perguntas complicadas dos calvinistas do ar que vai confundir cada vez mais os incautos cada vez mais os irmãozinho sabe aquele irmãozinho lá da fazenda lá de Minas Gerais que acessa o senhor pega esse vídeo e vê lá que Judas obteve salvação existe uma grande responsabilidade de fazer uma interpretação equivocada tá bom eu tenho certeza que o senhor não vai tirar do ar as três perguntas complicadas para os calvinistas porque ali tem sete mil visualizações não é mesmo mas se não tirar prova só uma coisa que a preocupação de muitos apologistas de hoje a monetização ganhar dinheiro pela internet né vender os seus livros mas não pregar uma boa teologia porque a pessoa tem que ter humildade sair do salto e saber que todos nós eu vou ser qualquer um podemos errar ok vou deixar aqui abaixo o link onde eu refuto essa loucura dessas perguntas complicadas do pastor ele é soares que acabou ele se enrolando e se complicando tá a teologia reformada não tem esse problema de ficar se enrolando com essas perguntas aí tá então está aí o meu vídeo está aí os meus comentários ok aqui apologética de verdade tá eu não tô aqui preocupado em ser palestrante de conferência tá pode ficar tranquilo não tô preocupado com monetização ganhar dinheiro pela internet tô preocupado só com uma coisa a verdadeira interpretação da palavra de deus esse é o meu compromisso e é por isso que fui chamado então fique na paz deus abençoe grandemente a sua vida se quiser se inscrever seja bem-vindo e deus abençoe a todos em nome do senhor jesus cristo amém